Bom, os senhores estão olhando a apresentação? Sim. Ok, perfeito. Bom, então, bom dia a todos. Eu me chamo Rafael e, como o professor Samuel disse, hoje eu vou apresentar aqui tanto o estudo especial quanto a defesa do projeto de pesquisa. O título desta apresentação é Bayesian Identification of Stereotic Models for Viscoelastic Behavior in Tires. Esta apresentação, ela está dividida nos seguintes tópicos. O primeiro tópico, eu vou descrever brevemente a motivação deste trabalho. Os tópicos 2 e 3 estão relacionados à metodologia aplicada durante este trabalho. O primeiro se trata do desenvolvimento do modelo numérico determinístico. E o segundo se trata de estimação de parâmetros e também da expansão do modelo numérico determinístico em um modelo numérico estocástico. O quarto tópico está relacionado à apresentação dos resultados e alguns comentários. E o quinto e último tópico está relacionado à sequência do mestrado. Pois vamos lá. Eu, pessoalmente, sou um grande fã de Fórmula 1. E durante toda essa temporada, dois grandes prêmios me chamaram a atenção. O GP de Portugal e o GP da Turquia. Em especial, esses dois grandes prêmios, eles tiveram a particularidade de que os pilotos tiveram grande dificuldade em manter os carros na pista ao longo de todo o final de semana. Segundo os comentaristas da transmissão, isso se deu ao fato de que o asfalto, a pista que tinha sido recentemente recapiada, o asfalto verde libera óleo ainda na pista, que interfere na aderência do pneu com o solo. Deste modo, o pneu não aquece como deveria e ele não atinge a temperatura que é considerada ideal pela fabricante. E isso implica que os pilotos tenham dificuldade na condução e também tenham uma performance reduzida. Aqui é interessante destacar quais são os mecanismos responsáveis pelo aquecimento dos pneus. São três os principais. O primeiro se trata do atrito aerodinâmico. O segundo se trata da frenagem. E o terceiro mecanismo em destaque é a resistência ao rolamento. A resistência ao rolamento é influenciada principalmente pelo fenômeno da esterese. A esterese, por sua vez, está presente em diversos campos de estudo, sendo que em sistemas dinâmicos ela está relacionada à resposta do material ao movimento. Se tratando de pneus em específico, a esterese é influenciada tanto pelas propriedades viscoelásticas do material, ela também sofre influência de algumas propriedades de projeto, como, por exemplo, as dimensões do pneu, e também ela está relacionada ao tipo de solicitação que o pneu está sujeito. Existem diversos modelos que procuram descrever a esterese. Dentre desses modelos, há o modelo de Dow e o modelo de Bulk-Wain. O modelo de Bulk-Wain, em específico, ele é capaz de descrever laços reais de esterese quando os seus parâmetros são adequados. Desta forma, os principais objetivos com este trabalho são, Bom, primeiro, estimar os parâmetros do modelo de Bulk-Wain para um problema com dados reais de um problema de engenharia. O segundo objetivo se trata em desenvolver um modelo numérico estocástico a partir do modelo numérico determinístico, e, de certo modo, este trabalho também serviu para adquirir experiência na resolução de problemas de estimação de parâmetros através do paradigma baysiano. Aqui, então, eu vou descrever o conjunto de dados que foi fornecido pela Michelin para trabalhar neste estudo especial. Aqui temos que esse conjunto de dados correspondem a deformações globais e deformações internas de uma aproximação por elementos finitos de uma roda, de um pneu, perdão, que opera em regime permanente. A representação completa do modelo desse conjunto de dados está esquematizado no seguinte esquema. Aqui, o modelo, ele é composto por associações de molas e amortecedores distribuídos ao longo de vários ramos, sendo que cada ramo responde ao deslocamento global de uma maneira diferente. A partir desta figura é possível analisar aqui que o deslocamento global e o deslocamento interno apresentam, se relacionam estereticamente. Tendo em vista este modelo numérico completo, é proposto, primeiramente, a seguinte formulação do problema direto. Temos que o deslocamento global, ele é composto pela soma de três diferentes termos. O primeiro termo, linear elástico, corresponde ao produto entre um coeficiente de elasticidade e o deslocamento interno. O segundo termo corresponde a um termo linear viscoso, que corresponde ao produto entre um coeficiente de amortecimento e a taxa de variação do deslocamento interno. E um terceiro termo, Z, que corresponde ao modelo de Buk-Wen, que descreve a esterese desse sistema. Aqui é interessante citar que, para o trabalho, para o futuro deste trabalho, o K, ele é assumido como sendo a unidade, e alfa, gama, delta e nu são os parâmetros do modelo de Buk-Wen. A partir dessa formulação direta, é proposto resolver o seguinte sistema não linear de equações diferenciais de primeira ordem. Este sistema aqui será resolvido pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem, sendo que o deslocamento global passa a ser uma condição de entrada, é definido θ como sendo o conjunto de parâmetros, e a resposta desse nosso modelo é o A, que corresponde ao deslocamento interno no ramo, e também Z. Sabendo como obter, então, a resposta do modelo numérico determinístico, o passo seguinte consistiu em observar como os parâmetros que compõem θ influenciam nessa nossa resposta. São adotados aqui alguns valores como padrão, e é proposto uma condição de entrada analítica que corresponde à seguinte expressão. Neste gráfico à esquerda, é possível analisar a evolução desta nossa condição de entrada em função do tempo. A análise de sensibilidade do parâmetro C se encontra na figura direita. Aqui é possível analisar, observar que, para valores menores de C, há, de certa forma, um achatamento do laço de esterese. E quanto maior o valor do parâmetro C utilizado, mais esse laço de esterese se deforma. Análises semelhantes são feitas, portanto, para os outros parâmetros. Para o parâmetro α, é possível observar que uma variação deste parâmetro implica, de certo modo, em uma alteração do coeficiente angular que orienta o laço de esterese. Então, ele se torna mais ou menos inclinado conforme variamos α. Aqui é interessante observar que, para os parâmetros para os parâmetros gama, delta, e também para o parâmetro nu, há pouca variação destes parâmetros na resposta do nosso modelo. Então, uma vez analisado a influência dos parâmetros, vamos agora observar quais são as condições de entrada e as saídas fornecidas pela Michelin para a realização deste trabalho. Aqui, é interessante primeiro destacar que nós possuímos 16 condições de entrada, sendo que cada uma dessas condições de entrada são distribuídas, distribuídas, ela é distribuída em seis diferentes colunas. E também é interessante observar a respeito da condição de entrada que há redundâncias. Nesses dois gráficos estão representados as quatro primeiras condições de entrada nas colunas 1 e na coluna 2. Então, aqui é possível observar que temos uma azul escuro e outra azul claro que se sobrepõem. É necessário realizar uma seleção desses dados e um critério a respeito dessa seleção pode estar relacionada à presença ou não de oscilações dessas curvas. No final, são selecionadas oito diferentes formas para serem tratadas. em relação à resposta do conjunto de dados é interessante aqui notar que cada ramo do esquema apresentado no início da apresentação vai responder de maneira diferente a condição de entrada. Aqui está representado por exemplo para o segundo ramo a segunda resposta na coluna 2. e aqui também é possível observar a relação esterética entre a resposta de deslocamento interno e o deslocamento global. São esses dois dados aqui que vamos procurar reproduzir no final. Todo esse primeiro método que implica na construção do modelo numérico determinístico pode ser resumido no seguinte esquema. Então, temos um sistema não linear de equações diferenciais de primeira ordem que vamos integrar pelo método de Booking e de quarta ordem. Temos como resposta o deslocamento interno A e também Z e para obter tais respostas é preciso passar como condição de entrada o deslocamento global do conjunto de dados fornecido pela Michelin também é necessário passar como uma entrada o teta que representa o conjunto de parâmetros e as condições iniciais. Aqui no caso para Z a condição inicial de Z é zero e a condição inicial do deslocamento interno é o valor inicial daquele que foi fornecido no conjunto de dados. Pois então agora o objetivo se torna descobrir qual é o conjunto de dados que vai nos aproximar das respostas daquele conjunto de dados. A escolha como nós quisermos tratar este problema aqui foi utilizando ferramentas estatísticas em específico o teorema de Bayes. O teorema de Bayes ele é composto por quatro diferentes termos aqui π de teta é a distribuição a priori π de A dado teta é a função de verossimilhança aqui π de teta dado A corresponde a nossa distribuição a posteriori e π de A aqui no caso se trata de uma constante normalizadora para que a distribuição a posteriori seja definida uma função densidade de probabilidade ou seja que a sua integral corresponda a 1 tendo em vista que π de A é uma constante normalizadora é possível simplificar essa escritura da seguinte maneira sendo a distribuição a posteriori proporcional a função de verossimilhança vezes a distribuição a priori o objetivo do método nesta parte é determinar qual é a distribuição a posteriori para tanto cada um dos termos da equação de Bayes restantes eles serão descritos e também aqui serão apresentadas algumas hipóteses simplificadoras que irão responder a esse questionamento iniciando então pela distribuição a priori ela de certa forma agrupa todo o conhecimento que possuímos a respeito do conjunto de parâmetros antes de qualquer evidência ser apresentada a distribuição a priori ela pode ser classificada em informativa e não informativa e no caso de uma distribuição a priori não informativa o teorema de Bayes aquela escritura ela se simplifica ainda mais desta forma a distribuição a posteriori ela é proporcional apenas a função de verossimilhança a função de verossimilhança por sua vez ela pode ser entendida como a probabilidade de se observar o conjunto de dados a resposta do conjunto de dados para um teta em específico aqui nós assumimos que a resposta do conjunto de dados ela é igual a resposta do nosso modelo determinístico adicionada de uma perturbação e algumas hipóteses podem ser realizadas a respeito dessa perturbação no caso por exemplo dela ser independente e normalmente distribuída a função de verossimilhança ela pode ser tratada como o produto das suas independentes realizações e no final temos que ela corresponde a seguinte expressão e finalmente então a distribuição a posteriori ela é entendida então como o conhecimento que temos a respeito do conjunto de parâmetros que corresponde à distribuição a priori atualizado pelas evidências que são aportadas pela função de verossimilhança a partir das hipóteses que foram adotadas a distribuição a posteriori ela se escreve apenas como sendo proporcional a exponencial deste termo ela se trata de uma distribuição às vezes se torna interessante procurar apenas um único valor dessa distribuição que seja capaz de certa forma de representar um todo são dois estimadores capazes de realizar essa tarefa o primeiro deles se trata da máxima verossimilhança que corresponde àquele parâmetro teta onde a probabilidade de se observar o conjunto de dados a resposta do conjunto de dados possui uma maior probabilidade o segundo estimador se trata de obter o maior a maior probabilidade da distribuição a posteriori com as hipóteses adotadas aqui o MAP e o MLE os dois eles são equivalentes o passo seguinte então consistiu a utilizar métodos de Monte Carlo para representar a nossa distribuição a posteriori o método aqui empregado se trata de construir uma corrente de Markov a corrente de Markov que ela representa uma corrente composta por diferentes amostras sendo que a amostra futura ela vai depender não de todos os valores que compõem a corrente mas apenas do seu antecessor e utilizamos o algoritmo de passeio aleatório esse algoritmo ele funciona da seguinte forma primeiro é ajustado um número K total de amostras que desejamos nessa corrente e ajustamos o valor de covariância sigma atribuímos valores iniciais ao conjunto de parâmetros e se inicia um loop primeiramente dentro do loop é gerado um candidato e esse candidato ele vem de uma distribuição normal centrado no valor anterior do conjunto de parâmetros com a covariância sigma que definimos anteriormente é calculada em seguida uma probabilidade de aceitação que corresponde ao mínimo entre 1 e a razão das dos valores das distribuições posteriores para nosso candidato e seu valor anterior em seguida é gerado um número aleatório de uma distribuição uniforme de parâmetros 0 e 1 e verificamos a seguinte condição esse número aleatório ele é menor do que a probabilidade de aceitação se sim o candidato ele é aceito e o valor futuro dessa corrente de Markov recebe seu valor caso contrário o candidato ele é rejeitado e o valor futuro da corrente de Markov recebe o valor atual este passo aqui ele se repete até que o número total de amostras seja atingido o gráfico aqui presente ele corresponde as amostras geradas por este algoritmo para o parâmetro C então aqui no caso foi ajustado um valor máximo de 10 mil amostras e no final obtemos um valor de taxa de aceitação de 43% A taxa de aceitação ela é um parâmetro interessante ela se trata do número de amostras que foram aceitas sobre o número total de amostras do nosso algoritmo aqui no caso se a taxa de aceitação ela for muito elevada significa que vamos aceitar a grande parte dos candidatos gerados e alguns desses candidatos eles podem não ser representativos por um outro lado se a taxa de aceitação ela for muito baixa a corrente de Markov ela vai apresentar ela não vai ser tão rica não vai ter tantos valores quanto ela poderia ter e também um outro parâmetro de destaque aqui neste gráfico se trata do burn-in o burn-in aqui das 200 primeiras amostras que foram excluídas aqui é interessante notar que um número inicial deve ser excluído da amostra porque ele pode apresentar uma certa tendência então a nossa corrente ela tem que se tratar realmente de valores que são aleatórios finalmente na sequência serão apresentados os resultados obtidos por este método aqui a primeira tabela apresenta os valores de máximo e mínimo para cada um dos parâmetros que compõem aqui a distribuição a priori uniforme o segundo a segunda tabela ela corresponde aos valores obtidos das distribuições a posteriori então aqui no caso temos a média para cada um dos parâmetros e o valor do parâmetro estimado pela máxima verossimilhança então temos neste primeiro gráfico a pdf do parâmetro c aqui em azul tracejado se encontra a distribuição a priori de c em preto temos a sua pdf e aqui em vermelho tracejado temos a localização do valor estimado pela máxima verossimilhança tanto para o parâmetro c quanto para os parâmetros alfa e também gama as distribuições a posteriori elas de certa forma lembram um pouco da distribuição normal elas possuem uma forma uma forma clara bem definida o mesmo não ocorre para pdf de delta aqui no caso para esse valor em específico ainda pode ser retrabalhado os resultados expandindo os limites impostos na distribuição a priori um problema também ocorre perdão para a pdf de nu só que aqui no caso se observa uma metade de uma distribuição normal só que aqui temos o problema de dificuldade em problemas numéricos para resolver esse problema para valores de nu inferiores a unidade finalmente então os resultados do modelo estocástico aqui os pontos em azul eles representam os valores das respostas que foram fornecidos pela Michelin em cinza temos um intervalo de confiança de 99% e em vermelho tracejado temos a resposta do modelo determinístico quando considerado os parâmetros que foram estimados pela máxima verossimilhança temos aqui a resposta em função do tempo e aqui a saída em relação à entrada essa curva ela corresponde à segunda saída da coluna 2 as outras curvas correspondem a diferentes respostas de diferentes entradas sempre do segundo ramo então aqui temos a saída 3 na coluna 6 e a saída 4 na coluna 3 então finalmente vou falar agora algumas vantagens e desvantagens da metodologia empregada uma grande vantagem eu diria se trata de que com apenas algumas simplificações se torna muito fácil implementar o teorema de Bayes para resolver problemas de estimação de parâmetros e as respostas obtidas com essa metodologia elas aproximaram os dados que foram fornecidos então mesmo envolvendo um problema que é altamente não linear como a esterese foi capaz de obter respostas que aproximam os dados em relação às desvantagens para esse problema em específico para apresentar estes resultados aqui no meu computador pessoal eu precisei de aproximadamente 30 horas de cálculo e também um ponto negativo que eu destaco é a etapa de calibração da covariância sigma do algoritmo de passeio aleatório aqui no caso foi ajustado um valor um intervalo considerado ideal da taxa de aceitação entre 40 e 50% funcionou da seguinte forma a etapa de calibração ajusta manualmente o valor da covariância roda o programa para um número reduzido de amostras e vê se a taxa de aceitação ela se encontra dentro do intervalo estipulado se sim ótimo roda para um número maior de amostras caso contrário é necessário alterar o valor da covariância rodar para um número reduzido de amostras e repetir esse processo até obter um valor considerado ideal ótimo e enfim agora partindo para a sequência do que se deseja no projeto de mestrado eu acho interessante continuar resolvendo problemas de estimação de parâmetros que envolvam esterese a partir do teorema de Baez e aqui podemos trilhar alguns caminhos como por exemplo continuar a trabalhar com com os dados que foram fornecidos pela Michelin eu acredito que por exemplo com alguns complementos o relatório que foi enviado pode resultar em alguma publicação quem sabe ou então trabalhar com juntas parafusadas ou com monitoramento de integridade estrutural probabilístico pensando em continuar com os dados da Michelin de acordo com a análise de sensibilidade um possível caminho é trabalhar com o modelo de bookway modificado visto que os parâmetros gama, delta e nu pouco interferem na resposta é possível considerar um teta composto apenas por c e alfa e também seria possível não trabalhar com o modelo de bookway ou com outro modelo de esterese como por exemplo o modelo de Dow corresponde a seguinte expressão bom eu agradeço aos senhores pela atenção obrigado a todos aqueles que me ajudaram com a realização deste trabalho e é isso a todos Obrigado.